Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar de mais um grupo, mais um conselho criado pelo Lula, né? Estamos realmente na era dos sovietes, né? Só conselho, um conselho pra cá, um conselho pra lá, grupo de reunião pra cá, grupo de reunião pra lá. Cada grupo desse tem um monte de gente, esse pessoal precisa ser pago, receber salário, né? É isso, é pra isso que serve o governo Lula, só pra criar grupo, pra botar os amiguinhos do PT lá, pra todo mundo receber dinheiro, o seu dinheiro que tá saindo das suas compras da Shopee, que tá saindo de imposto mais caro e um monte de coisa, que tá saindo de gasolina mais cara, aí distribui pros amiguinhos do PT lá, que vai ficar discutindo essas coisas aqui. Olha só esse caso aqui, eles vão discutir, criou um grupo, um conselho pra debater a questão do nome e sexo no RG. Pois é. Essa notícia foi sugerida por Ficom Barroso na cabeça do meu Dinão, Dalton e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, que coisa curiosa isso, né? A nova carteira social, a nova carteira de identidade, vocês sabem, ela já tá sendo emitida em alguns lugares, dependendo de quando você renovar a sua carteira, provavelmente você já vai receber essa carteira nova. Ela tem algumas vantagens interessantes e coisa e tal, uma série de coisas importantes ali, mas o principal fator dela é que ela unifica um monte de coisa, né? Hoje em dia, cada estado emite o seu RG de uma forma diferente e os bancos de dados não são centralizados, tem um monte de redundância, um monte de coisa, de conflito de dados e coisa e tal, né? Então, resolveram fazer um RG único e o número dele vai ser o número do seu CPF, então pronto, você só tem um elemento só, você não tem mais nada além daquilo ali, né? Não precisa ficar guardando nome de RG e CPF, o CPF é a mesma coisa do RG a partir de agora, ou seja, a partir de quando você renovar a sua carteira de identidade, né? E aí, o que acontece? Nessa carteira já estava previsto o nome social, ou seja, já estava previsto isso desde o projeto original, né? Havia lá o campo para o nome social, então a pessoa que, por exemplo, transgênero, ele bota o nome social que ele quer ser chamado, aparece lá na identidade. Só que, qual que é o problema? O que o pessoal estava reclamando? Porque também fica o nome original, então você fica com a identidade, com o nome original de nascimento e o nome social, então as pessoas sabem que tem que ser tratadas pelo nome social, mas vai aparecer ali o nome original da pessoa e isso, na visão de muita gente, gera constrangimento, né? E eu entendo, isso de fato pode gerar constrangimento, mas o fato também é que é preciso saber quem é a pessoa, né? Ou seja, se ela mudou a identidade dela, é preciso saber qual era o nome anterior. Mas enfim, isso daí eu não vejo como um grande problema. Poderia fazer como, por exemplo, as pessoas trocam de nome, né? Quando casam, a mulher troca de nome quando casa. Aliás, homem também pode trocar de nome quando casa, se quiser. Hoje em dia não é mais obrigatório mudar, mas é facultativo, né? E quando você muda de nome, simplesmente fica o registro do seu nome anterior em algum lugar lá, mas o nome só aparece o nome novo. Então eu acho que poderia usar a mesma lógica, não tem porquê ficar mudando isso. Agora, outra coisa que eles estão reclamando é que é a questão do sexo. Porque o sexo, do jeito que está lá, está registrado o sexo da pessoa e é o sexo biológico. Então, se a pessoa for uma transexual ou um transexual, ela vai ter algum constrangimento, porque vai estar o sexo ali que aparentemente não corresponde ao sexo da pessoa, né? Esse tipo de coisa, ok, eu acho que é uma coisa válida, né? Eu queria mudar isso daí. No final das contas, não faz diferença, porque o propósito disso daí é justamente você ter um identificador único. Esse tipo de detalhe nunca fez tanta diferença, assim, no final das contas. Agora, a questão toda é essa, né? Pra que criar um grupo pra discutir isso daí? Criar um grupo, olha só, com um monte de representantes de vários lugares e coisa e tal pra fazer uma coisa, um conselho pra definir o que vai ser feito. E o pior, um programa que na verdade já começou agora, né? Recente essa nova identidade, já querem mudar a nova identidade e coisa e tal. Enfim, de novo, acho que mudar isso daí, botar o nome social, botar o nome que a pessoa escolheu, acho que não tem nada de mais nisso daí. Vai estar o registro lá, vai estar o ID da pessoa, dá pra saber o passado dela todo pelo registro no banco de dados no final das contas. Não vejo problema nenhum. Também questão de sexo, ninguém precisa saber disso ali na identidade também. Não vejo problema nenhum. Pra que criar grupo com isso? Grupo de identificação, não sei o que lá. Uns negócios que, caramba, né? Realmente mostra como que o Lula tá perdido nisso daí. O pessoal da comunidade trans também tá reclamando, porque o Lula parece que não tá fazendo nada na área. Provavelmente essa coisa aqui, ele fez justamente para discutir esse assunto e coisa e tal. Sinceramente, pra que criar esse troço? É só pra dar emprego pra galera, né? É só pra criar um monte de vaga lá, botar um monte de gente lá. De repente vai precisar contratar mais gente, né? Botar mais alguém aí recebendo salário, pra discutir esse assunto, uma coisa que não tem lógica nenhuma no final das contas, né? Então, tá o pessoal da comunidade LGBTQ+, aqui, reclamando disso daí e coisa e tal. Eu acho engraçado como eles falam sempre, né? É silenciar gera incentivo à morte, ao assassinato e coisa e tal. Não, eu não entendo o que o pessoal fala isso. Então, eu tô querendo brigar com o Nicolas também aqui, né? Acusam ele de ter feito uma fala transfóbica, muito embora, como eu disse pra vocês, eu não vi nada de transfóbico no que ele falou ali, né? Enfim, essa ideia de que discurso causa morte é errada. Isso é totalmente contrário à ética libertária. Discurso pode ser inconveniente, pode ser errado. Pode ser algo que alguém falou besteira. Sim, mas nunca causa morte, nunca causa ferimento. Não existe isso de discurso causar ferimento. Se tem uma pessoa que ouve uma coisa com base nessa coisa que ela ouviu, ela parte pra violência, esta pessoa está errada. Não é o discurso. O discurso nunca tá errado. O discurso não fere ninguém. Se tem pessoas que, a partir do discurso, partem pra agressão, partem pra fazer a ação física, são essas pessoas que estão erradas, deviam estar trancadas em algum hospício aí, porque não se faz isso, né? Discurso não justifica agressão. Enfim, tá aí o governo Lula também perdido nessa questão trans aí. Chega a ser engraçado isso, né? Até nisso, ele é incapaz de fazer alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.